Tem novas regras na roleta Istanbul e a gente já vai girar a roleta para o Victor e para o Gabriel. E o primeiro personagem... Ah, não, 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 não! Esqueleto de ouro de primeira pra eles, sério? Ah, não! Sério isso? Que a gente já começa desse jeito? Esqueleto de ouro pros meus... Vem luva de pedreiro pra nós agora, por favor. Caveira verde pra gente. É a briga das caveiras, então. Seu ouro é muito forte e reluz nos olhos dos adversários, os deixando cegos. Por isso, todos por perto, sem querer, acabam pulando fora do mapa. Todos que passarem ou forem passados. A gente não pode chegar perto do esqueleto de ouro. A caveira verde é muito brava, por isso batem duas pessoas antes de vencer a partida. Eu e o Dudu somos obrigados a bater em duas pessoas e a gente não pode chegar perto do esqueleto de ouro deles. Tá, calma, a gente tem chance, pai. Claro que tem. Eu não tô vendo o Gabriel, gente. Acho que eles não estão com a caveira porque eles não têm a skin. Ô, Gabriel e Sikia. Biana, eu te vi, Biana. Já tô indo pro buraco, calma aí. Ô, Dudu, não esquece que tem que dar porrada. Tá, calma. Eu te vi, Dudu. Ah, não! Dei uma porrada. Eu te vi, Dudu, eu te vi, Dudu. É, mas você tem que passar, eu tenho que passar ou ser passado. Se a gente não passar vocês, a gente não precisa pular, a gente não pode passar vocês. Eu preciso acertar meu segundo soco em alguém. Aí, acertei em alguém, GG. Ó, não tô sendo passado, nem tô passando. Oi, vizinhos, tudo bem? Isso, fica esperando dar 14. Ah, calma. Não, eu não passei. Não, os dois se deram, pai. Os dois se deram. Não, não tem como ganhar da caveira de ouro. Tirando pela segunda vez, agora para os meninos. Mosca pra eles. Oh, beleza. Ela é muito frágil, por isso, se alguém bater nela, morre na hora. Sortinha pra gente agora, sortinha pra gente agora. Detetive. Tá, não faz tanto mal assim. Ele está atrás dos suspeitos de um crime. Captura esses três suspeitos e o leva à delegacia para interrogá-los. A gente precisa capturar três pessoas e trazer pra trás até largar. No caso, abraçar três pessoas e trazer pra trás até largar. E eu que não tenho, eu conto até cinco. Você bate em alguém e volta pra trás, conta até cinco, três, cinco, mais ou menos, e pode ir. Eu não tenho detetive ainda, né, Du? Vamos de dynamitron? Dynamitron, vamos. Vamos lá, Dudu. A gente tem o objetivo de pegar três pessoas e... É, bater nele. Aqui existe a regra do ninja azul. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, Du, depois você faz isso, vai atrás dos meninos primeiro. Volta aqui, Victor. Cadê o Victor? Ele está pra trás? Onde que ele está, pai? Me manda cá, manda cá. O Victor está pra trás. Volta aqui, mosquinha. Volta aqui, mosquinha. Ai, não deu. O Gabriel escapou. Ele passou? Sim, o Gabriel escapou. Eu não peguei ninguém ainda pra voltar pra trás. Ai, ele caiu no vooide. Perfeito, calma. Ai, eu errei. Tá, agora eu tenho que capturar três pessoas. Não consegui pegar nenhuma das duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Ai, errei. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Ai, não. Eu vou perder. Ah, tá. Consegui pegar um, beleza. Podia ter derrubado ele, não consegui. Pra mim foi só o primeiro, falta dois. Peguei o segundo. Até largar, só falta um pra mim. Calma. Acabou o tempo. Ah, não. Dois a zero para os meninos. E agora a gente vai girar... Ah, não. Aí não. Luva de pedreiro pros caras, mano. Pelo menos rainha pra nós. O luva de pedreiro é o cara mais humilde do mundo. Por isso, todo mundo é humilde com ele. Assim, ninguém passa antes dele na partida. Os adversários param para dizer... Receba! Três vezes na partida, cinco segundos cada vez. A gente tem que parar pra dizer receba e a gente não pode passar antes do que eles. Se um deles passar, a gente pode passar um nosso, né? Um deles, um nosso. Um deles, um nosso. A rainha é poderosa e manda em todo mundo. Ela ordena que todos fiquem parados por cinco segundos antes de começar a partida. Então, os meninos precisam ficar parados por cinco segundos no começo. Um, dois, três, quatro, cinco. Receba! Um, dois, três, quatro, cinco. Receba! Receba! Vocês usaram duas vezes. Receba! Tá, tô parado aqui, então. Receba! Obrigado, Victor, por usar tudo antes de terminar lá. E agora? E agora? Ah, véia, não, cara. E agora? Ai, que raiva! Passa logo, por favor! Se vocês não passar, eu vou atirar. Mas vai! Passa logo, passa logo! Ah, acabou o tempo! Acabou o tempo! Ninguém ganhou! Ninguém ganhou! Ai, acabou o tempo! Tava todo mundo junto, todo mundo chegou na mesma distância. Ninguém ganhou! Dudu, não acredito que a gente escapou dessa, Du. Mada, nós escapamos, vai. A gente escapou de perder de 3 a 0. Eles pegaram luva de pedreiro e a gente escapou de perder. A galera já entupiu esse vídeo de like e já passou muita sorte pra gente, Du. Agora a gente não perde mais, Du. É, não perdemos. Já vamos girar essa roleta que agora vai dar muita sorte. Quem é novo por aqui, se inscreveu no canal, aí vale 200 de sorte. Vale mais ainda, hein? Girei a roleta pros meninos, agora vai cair. Não, agora a sorte é a nossa, Du. Robô pros meninos, não pode fazer burla. Ai, que ótimo! Bem que podia cair Cortex pra eles, né? O robô só faz o que foi programado, por isso não faz nenhuma burla. Agora pra mim, pro Dudu, sortinha, Du. Sortinha, Du. Sortinha, galera! Não, só porque eu falei! Cortex! É um dos maiores pro players Istanbul do Brasil. Ele ganha a coroa de qualquer jeito. Para provar isso, vai ganhar a partida com a câmera ao contrário. Que isso! De boa, de boa, de boa. Será que essa é de boa, Du? Camerazinha ao contrário e vamos lá, Du. Boa sorte pra nós, meu gato. Boa sorte, Bionão. Ai, já tomei uma bordoada aqui. Já tomei mais uma. Mais outra. Vai, é só passar pelo cantinho. Calma. Tomei mais uma bordoada. Calma aí, que tá tudo dando certo até agora. Ai, podia voar ali, né? Eu, que agonia, mano. Eu, meu, mano! Opa, eu passei, pai. Ah, não, mano! Ah, não! Ele caiu comigo. É você, Dudu? Agora é comigo, pai. É você e o Victor. Uou! Boa, põe o Victor no lugar dele. Vai pra lá, rapaz. Pelaí que tá chegando, Du. Calma aí. Ah, não! Não, isso é muito... Boa, Du! Não deixa ele passar, Du. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, bote, vai, bote! Ah, ele foi o último. Ah, ele foi o último. Ele foi o último classificado. Aff, pai. Vai pra cima, cara. Ah, tentou dar soquinho, né, Tchê? Ah, desesperou, né, Tchê? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, isso não é justo! O que que é isso, mano? Ah, cara! Ah, não, mano! Vai, Du, vai, Du! Nova regra para os meninos agora. Girando a roleta aí, eles vão com... Skin inicial. E agora, pra mim e pro Dudu, a próxima capricha, joguinho. Capricha, joguinho. Ah, tá de boa. Nem já cai, Dudu. A skin inicial. O iniciante começou agora e ainda não sabe que existe dash e muito menos burlas no Istanbul Guys. Não pode fazer nada. E a gente acrescenta aqui os emotes também. Ele também não tem emotes especiais porque ele começou agora. O iniciante não faz nada, só pula. O ninja cai. O nome dele já diz tudo. Ninja cai. Ele ama cair. Por isso, no começo da partida, ele pula no primeiro buraco que vem em sua frente. Tranquilo. É só pular em um buraquinho, Dudu, e seguir a partida normalmente depois. Tá, a gente precisa pular no primeiro buraco. Isso é lucro pra gente, porque libera tempo pra gente fazer as burlinhas ali. Beleza, tchau. Ô, sem burla aí, hein? Não, é verdade. Vocês não podem nem dar o dash pra escorregar. Cadê vocês? Ei, me diga uma coisa. Vocês não deram o dash pra escorregar, não, né? Não, porque eu bati no outro bote. Ih, ó a historinha, Dudu. Ah, historinha, 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 historinha. Pera, Gabriel, 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 a gente não tem, Gabriel, a gente não tem, Gabriel, a gente não tem, João. Tá, tranquilaço, sem problema nenhum na primeira, ainda bem. Meu Deus, que soco foi esse. Acertei voando. Meu Deus. Ai, tô meio abordada. Ah, não, mano. Ai. Ah, não, mano. Espaço na final, meu amigo. Vamos lá, galera. Calma, não dá dash aqui, agora dá dash, agora vai. Agora pula, agora vem. Ah, que isso? Não pula, pai. Ele caiu? Eu acho que sim. Ele tá comigo, vai, Dudu, ele tá pra trás. Menos mal. Consegui segurar ele. Agora tem que tirar. Opa, ele caiu de novo, GG. Cadê o Victor? Vai, vai, vai. Vai direita. Vai, só vai, só vai, só vai. Aê, deu no meio. Vai, Dudu. Deu na esquerda, tá? Deu na esquerda. Deu na esquerda, GG. Deu bobeira, meu amigo. Encostamos, dois a dois. Agora para os meninos. O Pumba. Para os meninos. Agora para a gente, qual que vai vir para a gente? Ah, bandido. O Pumba dos meninos, eles precisam dançar no começo da partida, logo que libera emoji. Dançar no meio da partida e dançar antes de passar. Tá, precisa parar para dançar três vezes na partida. O bandido tira proveito em tudo que pode. Por isso, ele faz as burlas sem exceção em bate em todo mundo que vê pela frente. A gente precisa fazer todas as burlas que tiver no mapa e bater em todo mundo que a gente vê na frente. Ah, tá. Como que a gente vai fazer uma coisa que a gente não sabe, Dudu? Tem uma burla final de uma burla final. Ó, eu estou fazendo burla de burlar pelos negócios. Não tem ninguém na minha frente, então. Aqui eu acho que tem uma burla de pular por cima disso aqui, Dudu. Aí, ó. É. O Dudu foi pelo lado de fora, que é uma burla. A outra que eu conheço é pular por cima e eu pulei por cima aqui. Agora tem uma burla aqui que a gente vai pular direto. Deu boa. Aqui não adianta tentar segurar os meninos, Dudu. Os bots demoram 10 mil anos para passar essa fase. Vamos passar logo? Eu já passei, já. As nossas disputas são melhor de cinco. Quem fizer três primeiro ganha. Quem ganhar agora levou? Ai, passamos! Esse daqui tu é top, pai. Esse daqui tu joga demais. Bora, bora, bora. Vamos mostrar que a gente é bandido e vamos roubar a partida deles. Ai! Ah, pai, outra pessoa. Eu atravessei por dentro do bloco. Eu caí. Pai, faz aquela estrategia lá. Eu caí, eu caí. Biel, Biel. Não, Biel. Honra o time, Biel. Eu vi o Victor caindo. Você caiu na água? Caí. Pai, pai, desculpa, pai. Vai para o outro lado. É nós dois contra o Biel. Ô, Biel, você é a visita, cara. Estamos te esperando. Vem, Du. Pai, para aí. Tá, calma. Calma. Pai, não, pai. Vamos ir juntos, não é mesmo? Ganhou, Biel. GG, Biel. Nossa, ele ficou lá em cima, cara. Ai, cara, que erva. Não, mano. Foi ao mesmo tempo que boteu e o dele. A gente estava gastando em dobro. Um de nós podia se jogar no buraco e deixar o outro. Nós não paramos para pensar. Se a gente tivesse parado para pensar, a gente tinha ganhado essa. Porque daí um se jogava e o outro ficava disputando. Realmente, mas foi bom. Foi bom. Agora nós temos as duas regras novas para fazer. Não caiu nenhuma das duas durante as roletas que a gente fez. Então, a gente vai colocar as duas em jogo. Essa daqui vai ser a número 1. E essa daqui vai ser a número 2. Victor, você quer a número 1 ou 2? Quero a número 2. Número 2. Galinha pintadinha vai ficar para os meninos. E o galo carijó vai ficar para mim e para o Dudu. Galinha pintadinha e pintinho amarelinho. Essa é a regra da galinha pintadinha. A galinha protege seus pintinhos debaixo das asas. Por isso, ela fica o tempo todo protegendo ele na partida. E vai onde ele for. Um dos meninos tem que ir de galinha pintadinha. A galinha branca. E o outro tem que ir de pintinho amarelinho. E os dois não podem se desgrudar na partida. Tem que ficar juntinhos o tempo todo. Se um cair, o outro tem que cair também. Se o pintinho cair primeiro, a galinha tem que cair atrás. Se a galinha cair primeiro, o pintinho tem que cair atrás. Tem que ficar grudado os dois o tempo todo. O galho carizó canta e todos param por 5 segundos para apanhar dele. Porém... Se ele não conseguir bater em ninguém, fica triste, chorando, parado por 10 segundos. É obrigado a cantar 3 vezes na partida. E a hora que os meninos pararem por 5 segundos, a gente tem que bater em algum deles. Um de nós dois tem que bater em algum dos meninos. Se a gente não conseguir bater neles... A gente é obrigado a ficar parado por 10 segundos chorando. Ah, pai, eu nunca consigo. Não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu fiz a burlinha mais difícil do mundo! Tá, Dudu, você tem que bater em ninguém. Victor, você tem que ficar parado, Victor! Eu bati, pai! Você bateu? Bati! Tá, então continua. Parado por 5 segundos. 1, 2, 3... Eu bati no Victor já! Bateu? 1, 2, 3... Ai, eu passei sem querer! Pronto, eu já usei 10 vezes! Vamos, Victor! Oh, pai, eu não passei, calma! Ai, Dudu, só tem uma vaga! A tua! Eu passei sem querer! A galera viu que eu tentei ao máximo segurar, só que não deu, acabei passando. Gabriel! Nossa, Gabriel, eu passei com a garacinha, Gabriel! Ai, Caí! Pai, não, pai! Bem, agora os galos carijós têm a chance de empatar, porém, não vai terminar empatado, porque os meninos já ganharam. Quem fizer 3 primeiro, ganha, né? Ou eles podem fazer 4x2, né? Ah, a gente pode bater neles, pai? Claro, por que não? Ai, eu vou ficar lá... Pai! Nossa, cara, quase! Tome! Não! Não gostei, mano! O pai ganhou! O que que foi isso? Os dois torraram ali! Eu termino esse vídeo com o gostinho de alguém que fez a burla mais difícil do estambulgar. Estou feliz da vida! Valeu, gente! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!